Música 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 Salve galera do Trial TV Tô aqui com uma Nova integrante né Pacho Do time né Grande promessa Meu que eu O Horst Tenho certeza que se ela pedir pra tirar foto De costa duplo bíceps a gente não tira Não, passa pra frente Deixa Música Quando ela chega na academia de top assim a galera fala Piazada, coloca a camisa aí Não fica de regata não Eu tava na overal lá de Balneário Camboriú E tava treinando e ela Pediu pra tirar uma foto comigo Eu coloquei a blusa e tirei foto Música É a Zama, ela tem uma história De vida assim Bacana demais, eu gosto muito dessa Dessas histórias de Pessoas humildes que conseguem crescer no esporte E é muito bom Ter você no time, porque A gente acredita muito no seu potencial E a gente viu a repercussão Que deu né, assim Além do patrocínio tinha muita gente querendo te ajudar Acreditando no seu sonho Como que é essa sensação da galera lá Você falou pra mim que O pessoal na igreja colocou na sua igreja pra Pra assistir, todo mundo assistiu junto o vídeo Sim É, domingo fui na igreja Primeiro, quero dar um vídeo pra todo mundo É um prazer Aqui com vocês e fazer parte desse time É, domingo fui na igreja E pra mim foi uma surpresa Porque a minha igreja me apoia muito E no fim do culto assim O pastor tava palestrando E ele falou Quero botar um vídeo motivacional E eu não fazia ideia que era o meu vídeo né Então ele rodou o vídeo inteiro E assim, no fim do culto eu recebi muita ajuda É, eu tô recebendo ajuda que eu nunca tive antes Tanto de roupa Roupa que eu jamais teria condições de comprar Dinheiro pra viajar Então assim ó, foi um divisor de águas pra mim sabe E eu fiquei feliz porque Eu pude passar uma mensagem pras pessoas Que não importa a tua condição financeira Não importa no que tu trabalha O que importa é que tu tem um sonho Se tu tem um sonho tu tem que ir atrás Eu acho que tudo tem um tempo determinado né E eu acho que chegou o meu tempo Então eu tô muito feliz por isso E pela oportunidade também sabe É isso é Faz seu trampo né Faz seu trampo que Deus tá olhando Vai... a oportunidade vai chegar Não olhe pra vida dos outros É... não questione por que o outro e não eu A sua hora vai chegar né Então o bodybuilding ele tem isso né Agora tá melhorando sabe É... mas... Muitos atletas passam dificuldade É uma realidade de muito atleta O Pacho deve ter visto muita... Muita história né Por isso que eu acho que a galera Se identifica muito com você Vai se identificar muito com você Porque vai se enxergar em você Porque o que tem de... Atleta é bom em academia de bairro Treinando em casa e... Meu... É por isso que nosso trabalho Ajuda o esporte a crescer Porque a gente quer buscar pessoas assim Por exemplo com vários outros Que a gente já... Já encontrou né Tem vários no time aí Tem mais alguns aí... Tem outros Que tão né Que o pessoal não conhece Mas tem vários aí Cara muito talentoso Que trabalham duro e Um potencial absurdo Que eu achei legal O que a Zama falou da igreja É que se a gente pensar Há uns 10 anos atrás Você acha que Vão passar na igreja Uma história tipo De um bodybuilder Que conseguiu alguma coisa Tipo então O esporte tá crescendo E é muito bom a gente ter Pessoas como a Zama né Que ela é uma pessoa querida Uma boa pessoa Que leva esse esporte Então o pessoal da igreja Conhece o bodybuilder Por causa da Zama Então ela representa bem o esporte né É de uma forma boa né Hoje o bodybuilder Ele é visto de uma Melhor maneira Antes não tanto né Antes É culpa Era culpa nossa mesmo A gente No outro vídeo até o Horst Falou da caverna e tal E putz A gente era A galera no início Era muito da caverna né Que do Samuel Que outros casos Pegou esse início né Galera bem Bem da caverna O pessoal não Não se mostrava além do esporte né Ninguém conversava com o bodybuilder Ninguém sabia que o bodybuilder Tinha família Que o bodybuilder Tinha emoções Era só Bodybuilder Na revista Um cara de 130kg Com uma tanguinha Suja de tinta Que ninguém sabia o que era Aí a internet facilitou O Youtube As pessoas Aprenderam a se comunicar melhor E passar também Essa visão assim pra galera né Que o bodybuilder é uma pessoa normal Com sentimentos e tudo mais Aí a galera começou a abraçar mais essa ideia Hoje o esporte tá crescendo Até brinquei Eu falei Acho que hoje no Brasil Depois do futebol É o bodybuilder Exato Cresceu muito né O jeito que Nossa a gente vê O trabalho As empresas investindo mais A gente vê Porque Vindo mais campeonatos Antes Nossa tinha Paulista Brasileiro E só 3, 4 campeonatos por ano né E olha hoje o tanto de campeonato que tem Então o esporte tá Tá crescendo muito Uma coisa que me marcou muito Quando a Azami mandou mensagem a primeira vez Eu tinha visto ela competir no sardim Tinha né Pô menina Top Tá menina sinistra Daí passou um tempo Um dia eu Curti uma foto dela Comentei alguma coisa né Acho que antes que eu curti ou comentei Comentou no privado E ela tava querendo falar comigo naquela época Pra eu preparar ela E daí ela me mandou uma mensagem Falou Queria um dia poder trabalhar com você Eu falei pô Eu quero ter uma atleta como você no meu time né E daí depois ela me contou Que ela tinha Ela queria se preparar comigo E ela tava sem jeito de chegar a falar Aí Tipo ela fez uma oração e falou Deus se for da sua vontade Se for pra isso dar certo Me manda um sinal E eu fui lá e Mandou uma mensagem Mandou uma mensagem pra ela Mais direto que isso E daí a gente começou o trabalho E uma coisa que me marcou muito Quando a gente começou Foi que ela falou que Eu falei olha eu não tenho mídia Eu não tenho um seguidor Mas eu sei que eu tenho potencial E eu trabalho duro E eu queria uma oportunidade De trabalhar com você E eu pedi essa mesma oportunidade Pra Integral Pra dar essa chance pra ela no time Então tipo é muito bom Eu acho que ela é uma empresa Que dá uma oportunidade pra uma atleta como ela E tipo há quantas pessoas agora Lá da igreja né Da cidade dela Que estão conhecendo o bodybuilder Por causa de uma boa representante né Então isso é muito importante pro esporte É e não só no cenário nacional né Mas mundial Acredito aí que você vai Tem muita coisa que você ainda pode Que a empresa vai te ajudar Que você vai treinar Que você vai melhorar Que você vai ter condições Eu fico muito feliz de ver Nossa gente eu vejo a estrutura Que hoje não só integral Mas que as marcas dão pros atletas É diferenciada Sim É diferenciada O... A gente vive o melhor momento do esporte Com certeza E acredito que vai melhorar Melhorar, melhorar Melhorar E cada vez mais a gente vai ter oportunidade De ajudar pessoas De motivar pessoas Os campeonatos vão ser grandes E acredito que daqui a 10 anos A gente vai estar conversando E os atletas vão estar ganhando mais Ganhando mais Ganhando mais E vivendo disso né E agora E assim A Integral me deu uma oportunidade Que eu jamais teria Porque É exatamente o que tu falou O que eu estou vivendo hoje Tipo Eu já estava sentada lá no quarto Pensando Cara Eu já mostrei as condições Porque assim Eu gosto muito do que eu faço Eu sou faxineira Mas é um trabalho Que eu não tenho visibilidade Quem que ia me enxergar lá? Ninguém Mas o meu trabalho está aqui Está no meu corpo Eu faço ele 100% Mas vocês me deram uma oportunidade Entendeu? Assim Então isso é muito legal Hoje eu estou vivendo coisa que Tipo Eu sonhava com isso Mas pra mim Eu estava muito distante E hoje eu estou vivendo isso Então Tipo assim Vocês que estão aqui Eu sempre vi vocês na mídia Quem diria que hoje eu ia estar com vocês? Quem diria que eu ia estar com um dos melhores treinadores do país? Então pra mim isso é Nossa É muito gratificante E assim como eu Tem muitas pessoas que tem esse sonho Entendeu? Então Então Eu só digo que não desista Porque uma hora A coisa acontece Tu tem que estar preparado O Pacho sempre falou assim pra mim Zama Eu não sei quanto que tu vai estrear Mas esteja pronto Continua Se prepara E eu falei assim pra ele Pacho A hora que tu me chamar Eu vou estar pronta Que a ideia inicial A gente não ia pegar o Pro Porque eu não entrei a condição Tipo pra ir competir em São Paulo A Zama Tive que fazer várias diárias extras Pra conseguir ir pra São Paulo Aí depois o ano virou E daí eu falei Não vou correr atrás Vamos tentar conseguir Patrocínio pra Zama Eu contei a programação dela Falei ó Começa o pre-contest Eu falei mas Compete no Amador Não Você vai pro Pro Aonde? Falei Não sei eu vou dar um jeito Só começa Só faz E ela começou E daí no meio do caminho deu certo Agora tá indo pra Bahamas Uma semana Uma semana e meia pra Bahamas É A tia da limpeza vem tá em Bahamas É Vamos gravar você hein Com certeza É muito da hora isso Eu já passei muito por isso Já De poder proporcionar isso pra alguém O Horst tá fazendo Muito isso né O Horst tá fazendo isso né O Horst tá fazendo isso né Fazendo uma galera Como é o nome do projeto hoje? Ali Squad Squad É Puta eu acho legal cara Porque Ele pega A audiência que ele tem É Podia tá fazendo Milhares de outras coisas E tá Dando forte pros atletas né Cara e pegando os atletas Que são bons Atletas profissionais Que não teriam visibilidade Então É Se a gente conseguisse Unir o seu trampo Meu trampo O trampo do Horst A gente faz o esporte Subir de nível pra Pra caramba E agora sim Mais delongas Vamos ver como que tá Pose Só tirar Superior Vamos ver Ela acabou de fazer leg Ela fez treinão de perna Eu matei ela Então as pernas vão estar com aqueles cortes Vamos mostrar só o superior E semana que vem lá em Bahamas A gente vai ver como que tá O conjunto todo Pode chamar aí Padre Quadril Cintura estampulária Duplo bíceps Tríceps Duplo bíceps De costas Mas o alto Só vai um pouquinho mais pra frente Exame Muito bom Muito bom Nossa Eu quanto Quanto Body dealer Olha o lixo Como que tá O que é Então o Rafa Quando viu Ela falou Impressa essas costas Impressa essas costas Pra gente Pra ele Peitoral Tá com baixo caro Falta um pouco de plantar Muito bom Muito bom A gente fez Uma live O Tamer te avaliou É Tu acha que tem um potencial Gigantesco Acho que tem um potencial Gigantesco Acho que É Você tem que continuar acreditando Acho que Mais do que nunca Você agora acredita Tem Agora tem Várias pessoas que acreditam No seu sonho O Pacho Abraça Os atletas dele aí Sempre com muito carinho Acho que isso faz Que faz muita diferença E Espero que a galera Se identifique com isso E Veja que os sonhos São pra serem realizados É São possíveis São possíveis Então por mais difícil que pareça É Até um mês atrás Você não tinha patrocínio Não sabia se ia competir Agora você tá na maior empresa da América Latina Então É Seja muito Muito bem vinda Que você possa Trilhar No caminho de sucesso Que possa representar muito a gente Que eu acho que Isso faz a diferença É É Uma pessoa que Tipo O pessoal acha que é só treinar Comer e dormir Mas não Ela tem a casa dela pra cuidar Ela tem o trabalho Comida na mesa Pra colocar Dois filhos E tá aí Então Nunca Nunca reclamou Que tava com fome Que tava cansado Exato Aí hoje ela chegou aqui E ela falou Nossa que maravilha Eu dormi bastante hoje Tipo Eu não tive de acordar 3 horas É Eu dormi Lição Lição de vida pra gente E ela Ela disse que Ninguém enxergar ela No trampo dela Pô Se ela colocasse uma regatinha Fizesse faxina Como é que não enxerga esses ombro Essas costas aí Imaginou na academia A tiazinha da Olimpíada É a mais forte Que jeito Que jeito Aí fudeu O frangolino chega na academia Já olha Mano esquece Não é aqui que eu vou treinar não Não é aqui Meu Parabéns Obrigado Boa sorte Nessa sua competição A gente tá na torcida E galera Deixe seu curtir aí Compartilha Comenta bastante Manda aí pra Pra alguém que você acha Que vai motivar esse vídeo Que ainda tem muita história dela Pra gente contar E vocês vão acompanhar tudo aqui No canal do TGAL TV Tamo junto É nóis Isso aí, valeu galera Uma energia positiva Dei sua mensagem lá pra Zama De uma semana e meia Coisa até no Brasil Quero agradecer a oportunidade Né Por estar com vocês Espero que todo mundo Força por mim Eu vou dar o meu melhor Pra representar o meu país E a nossa família Obrigada É isso aí Se inscreve no canal hein Deixa o curtinho Tamo junto Partiu barrando